Ela pula o muro pra chupar meu pão no escuro Eu fico viajando vendo ela me mamar Eu do outro lado, aguardando o galo dor Vendo ela pular pra cair de boca no pau do rio Eu do outro lado, aguardando o galo dor Vendo ela pular pra cair de boca no pau do rio Quando ela pula maconha, mas ela fica safada Pofugetar, fugetar, fugetar Pofugetar da buceta com raiva Pofugetar, fugetar, fugetar Pofugetar da buceta com raiva Pra seu amigo, ela é soltinha Dá uma de inculpada Quando acende o pé que a gata não entendeu nada Quando ela pula maconha, mas ela fica safada Quer usar na minha droga, vai ter que dar uma sentada Quer usar na minha droga, vai ter que dar uma sentada Quer usar do meu beck, vai ter que dar uma sentada Quer bafurã, meu lança Caraca Caraca Esse é o DJ dele O DJ dele Vai, vai Cachorra é cachorra Ela pula o muro pra chupar meu pão no escuro Eu fico viajando, vendo ela me mamar Eu do outro lado, aguardando o galo dor Vendo ela pula pra cair de boca no pau do rio Eu do outro lado, aguardando o galo dor Vendo ela pula pra cair de boca no pau do rio Quando ela pula maconha, mas ela fica safada Pofugetar, fugetar, fugetar Pofugetar da buceta com raiva Pofugetar, fugetar, fugetar Pofugetar da buceta com raiva Pra seu amigo, ela é soltinha Dá uma de inculpada Quando acende o beck, a gata não entendeu nada Quando ela pula maconha, mas ela fica safada Quer usar na minha droga, vai ter que dar uma sentada Quer usar na minha droga, vai ter que dar uma sentada Quer usar do meu beck, vai ter que dar uma sentada Quer bafura meu lança Caraca Esse é o DJ dele O DJ dele Meu pai vai sair da rua de raça Cachorra é cachorra